Muito obrigado por esta oportunidade, é muito bom estar aqui convosco. Confesso que fiquei um pouco sem jeito quando a Cristina falou comigo para poder estar aqui e quero agradecer ao pastor João e a todo o corpo de pastores este convite. Fiquei sem jeito porque eu pensava cá para comigo. Pensava e penso. Esta é uma igreja que sabe tanto sobre louvor e adoração. Tem sido ministrada por grandes homens e mulheres de Deus que passam por aqui sempre. Eu aprendi, não foi aqui propriamente neste edifício, mas foi na escola da nossa igreja quando éramos jovens e que se tornou CCVA mais tarde. Eu aprendi com grandes homens, grandes mulheres de Deus que me ensinaram aquilo que eu sei hoje. Claro que não é uma aprendizagem que se aprende num dia e pronto, já está, tirou-se como se tirasse um diploma. Já tenho o diploma, agora pronto. Mas tanta coisa que aprendemos por causa do ministério do pastor João, da igreja, desde essa época. Muitas pessoas que passaram e cruzaram e que nos ensinaram acerca de Deus e como chegar perto dEle. Por isso, fiquei um bocadinho assim sem jeito. O que é que eu vou dizer? Uma igreja que tem conhecimento da palavra, que sabe tanto e não só que é abençoada com tanta gente que vem, mas simplesmente Deus pôs no meu coração partilhar convosco aquilo que Ele me deu. E é isso que eu vou também, porque o que eu recebi dessas pessoas todas e tenho continuado nesta caminhada e eu desejo que continuemos todos juntos até à vinda de Jesus. Está bem? Há uma passagem... Ah, deixem-me só falar um pouquinho sobre o livro. Sei que o tempo voa e eu vou tentar ser breve e preparar aqui a cena, que ainda não estava preparada. Pensei que ainda tinha mais um bocadinho, mas não tenho. Mas não tinha, não tive, quero dizer. Estou nervoso. Não, não estou, não. Não, não estou, não. Não posso... Não estou muito à vontade, pronto. Mas pronto, vocês na vossa benevolência vão compreender. Vou falar um pouquinho sobre o livro só para vos dizer. Quando as pessoas veem o título O Pai Procura, e o subtítulo Adoração aporta de intimidade para a intimidade, comunhão e intimidade com o pai, muitas pessoas pensam que isto é um livro sobre louvor, adoração, sobre música, pronto. Mas é muito mais do que isso. É um livro sobre relacionamento com Deus. A música está lá. A parte do louvor e da adoração estão lá, porque não se pode ter comunhão com Deus se não houver louvor no nosso coração. Não se pode ter comunhão com Deus se nós não o adorarmos. Mas quando Deus pôs no meu coração escrever este livro, não foi para escrever sobre música. Foi para escrever sobre relacionamento com Ele. Um relacionamento que nós não aprendemos e pronto, chegámos lá. Não. É uma caminhada. É uma caminhada constante. Para andarmos com Deus, para andarmos com Jesus. Para nós o agradarmos em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que somos. Principalmente naquilo que somos. Então, só para deixar-vos aqui um gostinho sobre alguns temas deste livro. A primeira parte, ela está baseada sempre, vocês sabem muito bem, aquele versículo quando Jesus disse os verdadeiros. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Então, começamos a primeira parte com aquela passagem também da Bíblia que diz que o Senhor Jesus quando respondeu ao diabo lá na tentação do deserto, disse Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E a segunda parte do livro é e só a Ele servirás. Então nós abordamos aqui dois aspectos. O primeiro que é o que significa adorar a Deus. O segundo, o servir a Deus como fruto dessa adoração. Na primeira parte, eu falo sobre o que é adorar a Deus, quem é o Deus que eu adoro. Eu amo porque o conheço. A igreja, a igreja na adoração. Falo num processo em três dimensões. Um santuário para que eu possa habitar. Foi isto que Jesus, que Deus disse lá a Moisés. Constrói-me um tabernáculo, um santuário para que eu possa habitar. E hoje vou falar um pouquinho sobre isto. O caminho para a sua presença. A adoração e a presença de Deus. O que é que isto significa? O propósito da música no louvor e na adoração. A adoração na igreja. E depois a segunda parte, e só Ele servirás. O que significa servir ao Senhor? O que é servir a Deus? Servir a Deus na igreja. E uma parte muito interessante. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Não existe servir a Deus. Não existe serviço a Deus sem amarmos uns aos outros. É impossível. Porque o amor a Deus leva-nos a desejar servir os nossos irmãos. E não só servir o próximo. O vizinho, a vizinha, o patrão, o colaborador, o empregado. Nós somos chamados para servir as pessoas. Independentemente de onde elas estejam. Na igreja ou fora da igreja. Servirmos com o amor de Deus. E por fim, ministrar a Deus é a igreja através da música. E a adoração. Na parte final, a adoração. Que é a linguagem do coração. E é sobre isto que eu um pouquinho que eu vou falar. É impossível falar sobre o livro todo. Mas de uma forma mais concentrânea. Eu quero-vos falar hoje sobre... Vocês já ouviram falar isto muitas vezes. Muitas vezes. Mas queres falar sobre o que fazer para chegar à presença de Deus. Nós dizemos assim, ah, mas a presença de Deus está aqui. Sim, é verdade. A Bíblia diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E é verdade que a presença de Deus está aqui. Mas há uma diferença entre a presença e a manifestação da presença. Deus pode estar aqui presente, mas não se manifestar. Mas quando é que Deus se manifesta? Quando nós lhe damos essa oportunidade. Nós vemos Deus presente aqui, nesta nossa reunião. Vemos Deus a manifestar-se. Mas a manifestação de Deus não é um momento que nós dizemos assim, ah, já está, que bom. Mas Deus manifesta-se para que essa manifestação possa perdurar na nossa vida. todos os dias, a todos os instantes, a toda hora, a todo minuto, a todo segundo. Quero compartilhar convosco um versículo muito interessante. Eu já comecei a falar há 10 minutos, se calhar. Tenho que ter atenção aqui ao relógio. Ah, está ali. Ah, não. Ah, então vou estar aqui o dia todo. Que bom. Muito bem. Quer convidar-vos a lermos um versículo muito interessante. Eu gostava que fosse na nova Bíblia viva. Se pudessem colocar, era bom. Se não puderem, não há problema nenhum. Vamos ler na versão normal. E eu tenho aqui esse versículo na nova Bíblia viva. O versículo encontra-se em Salmo 27, verso 4. Já está, que bom. Abri na Bíblia, mas sendo assim, abre a Bíblia na mesma. Ora bem, aqui está. Eu estou na vossa frente, mas é muito interessante. Salmo 27, verso 4. Uma coisa realmente... Já abriram? Não preciso, não é? Podem ler aqui. Uma coisa realmente desejo do Senhor. É o privilégio de viver durante toda a minha vida, na sua presença. E o verso 8. O meu coração ouviu a sua voz dizendo, busque a minha face. Sim, é isso que eu vou fazer, buscar a face do Senhor. O salmista Davi era aquele homem que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. E nós aprendemos muito com ele, sobre relacionamento com Deus. Apesar de ser no Antigo Testamento, ele não conhecia Jesus. Ele ainda não tinha conhecido o processo de Deus para a redenção do homem. Ele não conhecia. Mas uma coisa é certa. Ele conhecia Deus. Ele sabia o Deus que tinha. Sabia que amava a Deus. E ele tinha desejo de estar na presença de Deus. E eu fui lembrar este versículo, porque no momento, se nós lermos o resto do Salmo, a parte dos versículos anteriores, ele diz, De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caiam. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Ele confiava no Senhor. Mas apesar deste cenário todo, conflito, luta, de guerras, ele dizia uma coisa, eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na presença do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu Templo. E nesta tradução, que eu tenha o privilégio de viver durante toda a minha vida, na Sua presença. Se nós olharmos, quando Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós gostamos deste versículo e ele é muito familiar. Aliás, nós familiarizamos tanto com a Palavra de Deus e com os versículos que às vezes eles já não dizem nada. Passa assim um vibe. Ai, eu conheço esse versículo. E eu sei de uma pessoa que me dizia sempre, Ah, António Pedro, este pregador, não aprendi nada com ele. Eu já sei isto tudo. Era filho de um pastor. Estava-me sempre a dizer, Eu já sei isto tudo. Não há nada de novo para mim. Mas eu já sei isto tudo. E é verdade. Nós familiarizamos tanto com os versículos, com a Palavra de Deus, ao longo da nossa caminhada cristã, que chega um ponto que os versículos já não dizem nada. Mas nós hoje até, foi numa música, creio, foi a Miriam, estava a dizer, para nós buscarmos a Deus, ou foi, não sei quem foi, foi a Tereza, buscarmos a Deus, a Sua presença, na Sua Palavra, com o Espírito Santo, através do Espírito Santo. Porque se nós não tivemos o Espírito de Deus, não adianta nada ler a Bíblia. Eu conheço uma pessoa que sabe a Bíblia toda, decoro os versículos todos, sabe dizê-los todos, 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 que até me deixa atemorizado. Eu não sei nada. Porque aquela pessoa sabe de bitar, eu sei, é no versículo tal, e no capítulo tal, e é isto, e diz aquilo, e Paulo diz assim, e o outro diz assado, e o outro diz, e sabe mencionar os versículos todos, cor e salteado. E eu digo assim, que memória, que cabeça, mas o que é que adianta isso, se não houver o Espírito de Deus, para revelar a Palavra? Somos uns cabeçudos, teólogos, cheios de conhecimento, mas não temos nada no coração, porque se o Espírito de Deus não revelar a Palavra, nada acontece. A Palavra só é viva, se ela for revelada pelo Espírito de Deus. E quando nós pensamos, em relação ao título do livro, O Pai Procura, sempre foi um desejo do meu coração, perceber o que é que o Pai procura, porque a Bíblia diz lá, o Pai procura aqueles que o adoram em espiritualidade. E o que é que isto quer dizer? Bem, eu não vou falar sobre esse aspecto, porque deixo que está no livro, os irmãos depois vão ver. Mas como é que nós chegamos até aqui? Porque Jesus vem começar uma nova era, Ele começa um novo paradigma de louvor e adoração, mas Ele está, Ele nasceu e viveu no tempo ainda do Antigo Testamento. Ainda com o templo edificado e com todos os rituais do Antigo Testamento. E nós vamos hoje meditar um bocadinho sobre, refletir sobre como tudo começou. E é aí que eu gostava de vos levar um pouquinho. Os irmãos dizem, ah, mas eu já sei isto tudo. Eu sei que sabem. Mas vamos lembrar. Pode ser? Temos ali um slide que nos mostra o tabernáculo. Foi aqui que tudo começou. Não, qual deles? Este mesmo. A imagem, pronto, eu peço desculpa, não tinha uma imagem com melhor qualidade. O Zé tentou, mas mesmo assim dá para ver. Dá para ver. Tudo começou aqui. Quando Deus disse a Moisés, eu quero que vocês me construam um tabernáculo, um santuário para eu habitar. Porquê que isto aconteceu? Porque o povo teve 400 anos, o povo de Israel teve 400 anos afastado de Deus. No meio da idolatria do Egito, no meio daqueles deuses todos do Egito, o povo teve 400 anos separado de Deus. Mas Deus nunca se esqueceu deles. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, criou-os para que eles tivessem comunhão com Ele e vivessem a intimidade com Ele. E era assim que Adão vivia com Eva. Eles viviam a intimidade com Deus. Não sabemos quanto tempo viveram assim, mas viveram nessa comunhão em que Deus passava no jardim para conversar com Adão e Adão conversava com Eva. Havia um relacionamento de coração para coração, porque Deus criou o homem com o seu espírito para que o espírito dele pudesse comunicar com Deus. E era através do seu coração, do seu espírito, que Adão comunicava com Deus e conversava com Deus. E a relação era uma relação íntima, mas sabemos que depois com o pecado o homem se afastou de Deus. Deus não podia ter o homem novamente na sua presença daquela forma e criou todo um processo para que através de sacrifícios o homem pudesse não ter os seus pecados purificados, mas poder ser aceite por Deus porque o sangue dos animais simplesmente cobria os seus pecados, mas não os limpava. Os irmãos, como sabem isto, deixem-me agora voltar novamente onde estávamos. Quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, lá Deus disse-lhe eu quero que faça um santuário para eu habitar. Precisamente para quê? Para que o povo pudesse limpar da sua cabeça aquela idolatria, os ídolos, aquelas coisas todas que tinham-lhes acontecido, a desgraça, a miséria, a pobreza, a fome que tinha acontecido no Egito e voltassem a colocar os seus olhos em Deus. Então, ao mandar construir o tabernáculo, como os irmãos sabem, o tabernáculo era constituído por um átrio que tinha um altar onde era feito o sacrifício dos animais, uma bacia, a pia do lavatório, onde os sacerdotes se limpavam, lavavam, depois vestiam umas vestes brancas, completamente limpas, e a seguir entravam na parte do santuário em si, no lugar santo, e temos um outro slide, no lugar santo, onde estava o castiçal, o candelabro, os pães da preposição, os pães da presença, o altar de incenso, e numa câmara mais interior estava a Arca da Aliança. O sumo sacerdote, como sabem, só podia entrar uma vez no ano, no lugar santíssimo, mas, no outro espaço antes, no lugar, ele podia entrar em qualquer altura dentro do cerimonial que Deus tinha estabelecido. Mas no lugar santíssimo, ele só podia entrar uma vez no ano para fazer expiação pelos seus pecados e pelos pecados de todo o povo. Note, isto é o cenário do Antigo Testamento. Como os irmãos sabem, não é preciso muita explicação, e eu não vou entrar aqui em detalhes sobre os pormenores do tabernáculo, mas para chegarmos, ou quero só chegar a um ponto em que o sumo sacerdote, uma vez no ano, chegava ao lugar santo dos santos, ao lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus. E era naquele lugar que Deus falava com Moisés, ou com Arão, por cima dos querubins da glória. Portanto, diz que por cima dos querubins de ouro. Quando o sumo sacerdote tocava com o sangue na arca, na tampa da arca, que os irmãos já ouviram falar, não propiciatório, mas é a tampa da arca, então Deus manifestava-se por cima dos querubins e falava com Moisés e com Arão. Havia um caminho que o sacerdote tinha que percorrer para chegar a este ponto. Temos o outro slide, eu vou pedir para colocar. Obrigado. Ele não podia chegar de qualquer maneira ao lugar santíssimo. O sumo sacerdote não podia chegar de qualquer forma. ele tinha que cumprir todo o cerimonial para poder chegar à presença de Deus e naturalmente aquele procedimento tinha que ser todo cumprido. Caso contrário, ele não era aceito na presença de Deus. Note, o interessante disto é nós pensarmos o que é que estes elementos significam. quando o sumo sacerdote eles sacrificavam os animais ali no altar o altar do sacrifício fala-nos de Jesus Cristo porque ele foi crucificado. É o altar onde Deus deu o seu cordeiro. O cordeiro de Deus foi Jesus. E eu quero trazer à memória só alguns elementos para nós podermos entender o que é necessário para chegar à presença de Deus. Jesus ele foi sacrificado no altar não neste mas na cruz do Calvário. Com o sangue do animal que era derramado ali naquele altar era feita a expiação do pecado lá no lugar santíssimo. O sacerdote depois tinha que se purificar limpar as mãos os pés os braços tirar toda a poeira um símbolo de purificação naquela bacia que era feita dos espelhos das mulheres os espelhos de bronze das mulheres. Diz-lhes a Bíblia que as mulheres que saíram do Egito que trouxeram as riquezas todas do Egito tinham os espelhos das mulheres e esses espelhos foram doados para fazer aquela bacia. Era refletia com a água o rosto do sacerdote para eles os sacerdotes para eles poderem purificar. E esta bacia fala-nos da purificação integral que é feita pelo sangue de Jesus Cristo. Fala-nos da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou e diz a Bíblia lá em Hebreus que ele apresentou o seu sangue diante de Deus para a purificação de todos os nossos pecados. E ainda agora o pastor Jorge orou a esse respeito. O que é que foi? Nós chegamos ao trono de Deus com confiança. Porquê que chegamos ao trono de Deus com confiança sem culpa sem condenação? Perdão porque o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo o pecado e esse sangue foi apresentado diante do trono de Deus para a justificação dos nossos pecados. A pia do lavatório ou a bacia do lavatório fala-nos desta purificação pelo sangue de Jesus Cristo fala-nos da purificação que Jesus alcançou para nós. Então só depois é que o sumo sacerdote os sacerdotes podiam entrar no lugar santo como eu disse os sacerdotes podiam entrar ali. Passavam entre a mesa dos pães da preposição os pães da presença e o candelabro. E note Jesus disse eu sou o pão da vida. se a pessoa para chegar a Deus precisa de passar por Jesus o caminho ele tem que passar por Jesus a vida e o Jesus da vida que dá a vida é o Jesus que dá essa vida através da sua palavra. É pela palavra de Deus que nós compreendemos Deus. É pela Bíblia que nós entendemos Deus. É pela Bíblia que nós conhecemos Deus. E não é possível adorar a Deus se nós não o conhecermos. Porque eu para adorar a Deus tenho que o amar eu para o amar tenho que o conhecer. Ninguém ama alguém sem que conheça essa pessoa. É verdade ou não é? Eu não posso adorar a Deus se eu não o amar. Mas eu para o amar eu tenho que o conhecer. Como é que eu o conheço? Pela palavra pela Bíblia. No meu percurso para chegar à presença de Deus é impossível chegar à presença de Deus sem ser pela palavra de Deus. É por isso que nós hoje vemos muita música cristã vemos muita coisa mas que não está minimamente fundada na palavra. E pessoas querem juntar outras a cantar e a tocar mas nós olhamos e vemos que há muita música cristã que está completamente fora da palavra. É impossível chegar a Deus dessa forma porque Deus não está lá para se manifestar nem está lá para manifestar a sua presença. então nós precisamos estar cheios da palavra de Deus como é que nós fazemos para chegar à presença de Deus meditando na palavra ouvimos ainda há pouco com o Espírito Santo o Espírito Santo é que nos revela a palavra de Deus e aqui nós temos Jesus a palavra ele disse eu sou o pão da vida a mesa dos pães da presença mas em frente estava o candelabro iluminado com o azeite e vemos pela Bíblia que o azeite significa o Espírito Santo mas Jesus também disse eu sou a luz do mundo e este candelabro fala-nos de Jesus como a luz do mundo ele é a luz do mundo quando o sacerdote passava ali no meio ele passava entre a palavra e o Espírito ele passava entre o pão da vida e a luz do mundo é uma figura do Novo Testamento porque nós para chegarmos à presença de Deus nós temos que passar pela palavra como dissemos revelada pelo Espírito de Deus mas não ficava para aí chegávamos ao altar de incenso o sacerdote chegava ao altar de incenso e no altar de incenso o que é que acontecia os irmãos já sabem isto o sacerdote pegava no incenso o sumo sacerdote pegava num pouco de incenso e quando entrava no lugar santíssimo ele chegava impregnado desse incenso e esse incenso era derramado também naquele lugar santíssimo e o incenso fala-nos das orações dos santos que são como incenso que sobem dentro do trono de Deus e quem é o nosso intercedor Jesus a Bíblia diz que ele está à direita do Pai intercedendo por nós são figuras de Jesus nós vemos Jesus o caminho Jesus a verdade Jesus a vida e o Jesus da vida está no lugar santíssimo no santo dos santos e porquê que eu trago à memória este quadro para nós compreendermos que o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano mas a Bíblia nos diz lá em Hebreus que quando o véu se rasgou quando Jesus morreu o véu rasgou-se de cima abaixo e a entrada para o santuário passou a estar livre para qualquer pessoa foi-nos dado o acesso à presença de Deus não uma vez no ano mas permanentemente pelo corpo de Jesus que foi rasgado naquela cruz do Calvário agora note a presença de Deus manifestava-se a Moisés e a Arão quando eles chegavam e ministravam ali à frente da arca a presença de Deus está disponível para nós em todo momento porque nós somos o templo do Espírito de Deus e nós não podemos não não muitas pessoas pensam que a adoração e louvor é aquele momento nós estamos lá na igreja que uns levantam os braços outros não que se cantam as músicas o mundo cristão de hoje ocidental transformou a adoração e louvor em música e as pessoas muitas pessoas vão à igreja pensando eu vou louvar a Deus eu vou adorar a Deus vou à igreja pensando que aqueles 20 minutos meia hora ou às vezes em alguns casos mais que isso isso é que é louvor e adoração mas Deus quer nos mostrar que o louvor e a adoração como já foi falado aqui hoje não terminam quando o culto acaba não terminam quando a reunião acaba continuam no nosso coração continuamente desde que nós queiramos mas a outra questão que se põe outra questão que se põe é que o que é que acontecia ali no tabernáculo depois que o sacerdote saía continuava lá a coluna de fogo durante a noite e a coluna de nuvem durante o dia para que o povo visse que a presença de Deus continuava naquele lugar e é neste contexto que o salmista diz uma coisa eu peço ao Senhor é que eu possa viver permanentemente na sua presença e aprender os seus estatutos aprender com a sua bondade ele dizia no outro versículo na presença tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença há plenitude alegria à tua direita há delícias perpetuamente então nós vemos pela palavra de Deus que louvor e adoração não são só música a música é um instrumento é um veículo para chegarmos à presença de Deus não é mais do que isso porque nos céus estão cheios de música de grande qualidade os céus estão cheios de louvor de grande qualidade e é interessante ver lá quando em Apocalipse lemos aqueles cânticos de exaltação diz lá eu até vou abrir só para para conhecemos muito bem e todos os seres clamavam dizendo santo 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 é o Senhor Deus todo poderoso que era que é e que há de vir e davam glória e honra reações de graças ao que está sentado sobre o tono e que vive para sempre adoravam o que vive para todo o sempre lançavam as suas croas diante do trono dizendo digno és Senhor de receber glória e honra poder porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas mais à frente diz em Apocalipse 5 diz digno é o cordeiro que foi morto a receber o poder e riquezas sabedoria força adoração honra glória e ações de graças mas espera lá não diz aqui adoração ele não é digno de adoração digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra glória e ações de graça mas lá atrás também não falavam em adoração mas não é digno de adoração porque nós pensamos que adoração é cantar adoração não é cantar adoração é uma resposta do coração eles adoravam ao Senhor dizendo prostravam-se diante de Deus é o significado da palavra adorar prostravam-se diante de Deus com temor com reverência dizendo digno é o cordeiro que foi morto dizendo santo 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 é o Senhor nós pensamos muitas vezes isso é pronto vamos adorar ao Senhor mas Deus não procura adoração Deus procura o coração do adorador há muita música há muito louvor mas há pouco coração nos dias de hoje porque é que eu digo que há pouco coração lembra-se quando Jesus disse lá dos fariseus este povo louva-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim e muita gente vem à igreja pensando que naqueles bocadinhos que tem ali de 20 25 minutos de cantar que resolveu o dia todo e resolveu a semana toda e não pensa mais em Deus e o coração está noutra coisa qualquer faz a sua vida normal faz a sua vida como quer vive como quer faz como entende mas vai à igreja e canta e se calhar levanta os braços mas o seu coração está longe os seus lábios dizem uma coisa que o seu coração não tem por isso o salmista dizia sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração porque a meditação do meu coração é que vai determinar tudo na minha vida a forma como o meu coração está com Deus é que determina o meu agir é que determina o meu falar é que determina tudo quanto eu faço na vida não se pode pensar que 20 minutos de música na igreja ou 25 minutos e ouvir uma palavra resolve tudo não é preciso uma atitude de submissão constante de temor não é medo de Deus é respeito por Deus e esse respeito por Deus veja quando lá no templo quando o templo foi inaugurado porque é que houve ali uma manifestação tão grande da presença de Deus não foi só a presença foi uma manifestação tremenda da presença de Deus eu escrevo sobre isso um pouco no livro porque é que houve porque eles estavam todos unidos unânimes no mesmo espírito no mesmo sentimento todos cumpriram o mesmo procedimento todos estavam purificados todos estavam limpos todos estavam no mesmo sentimento não havia uma flauta nem um pífaro mais alto que outro ah eu tenho que ouvir o piano ah eu tenho que ouvir a bateria eu se não me ouvir não sei tocar era o que eu dizia quando tocava portanto eu não estou a falar de vocês estou a falar de mim eu se não ouvir a guitarra como é que eu vou uma vez fiz uma birra porque não ouvia a minha voz eu se não ouvir a minha voz como é que eu vou cantar como é que eu vou pôr cá a minha voz e tal e quem liderava o louvor naquela altura que estava por cima de mim dizia assim pois agora vais cantar várias reuniões sem voz sem microfone quero dizer e como é que eu faço inventa Jesus aprendeu a humildade por aquilo que padeceu e às vezes nós aprendemos também a submetermos por aquilo que padecemos e para mim foi muito duro isso principalmente quando a gente gosta de colocar a nossa voz onde ela faz falta é ali eu vou colocar a minha voz onde ela faz falta dentro da harmonia está ali tal 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 eu gostava de ouvir aqueles efeitos tal 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 e de repente perdi o chão todo e agora? vão dizer assim ah não é justo não é certo isso não se faz na igreja os coitadinhos não se faz isso é maldade pronto seja o que for nós temos que aprender com essa atitude de humildade submetermos nos sujeitarmos enfim mas isso é outra lição vamos voltar aqui ao nosso tema porque as pessoas pensam que porque tiveram um momento muito bom que mexeu um bocadinho lá com os seus sentimentos e com as suas emoções na igreja que aquilo já ah tão bom ah Deus estava aqui ah pois pois ah foi maravilhoso foi um culto tão abençoado e ouvimos estas expressões e agora? agora cada um vai para a sua casa amanhã é segunda-feira os problemas estão lá todos na mesma e pronto seja o que Deus quiser a gente confia no Senhor é ou não é assim? para tanta gente diga lá mas há uma solução este não foi o caminho que Deus estabeleceu este não foi o caminho quando Jesus disse disse à mulher à mulher samaritana o pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade ela não entendeu nada daquilo que Jesus falou porque quando ela sai da presença de Jesus saiu alegre foi lá até com com o povo dela e foi dizer olha venham 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 conhecer um profeta ele soube tudo a minha vida toda e relatou-me a minha vida toda mas ela não falou sobre aquilo que Jesus disse porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado à igreja e ainda não havia revelação para entender o que isto queria dizer o pai procura aqueles que o buscam em espírito e em verdade significa com o seu coração e com o coração íntegro inteiro de acordo com a palavra de Deus a verdade é a verdade da palavra de Deus mas a verdade também é a integridade do coração quando nós somos íntegros com Deus ele se manifesta e é isso que nós podemos pensar é se esta imagem do tabernáculo nos ajuda a pensar como é que Deus queria chegar e estar próximo de todo o povo Deus queria mesmo estar próximo de todo o povo como é que nos dias de hoje nós podemos manter esta presença de Deus porque irmãos como eu disse o culto a reunião acaba mais tarde ou mais cedo domingo à outra mas entretanto neste caminho como é que nós podemos manter a presença de Deus eu sei que os irmãos sabem disto mas diz lá em Jeremias buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e ficou aí? não e serei achado de vós e o que é que isto quer dizer? que para eu note eu posso-me contentar com as migalhas do domingo ou de uma reunião de semana qualquer mas isso nunca vai satisfazer a minha alma eu preciso continuar a buscar a presença de Deus ele só se vai revelar a mim se eu o buscar Deus disse honrarei os que me honram desprezarei os que me desprezam há uma reciprocidade se eu buscar a Deus ele vai chegar-se a mim se eu buscar a Deus ele vai encontrar-me e eu vou encontrá-lo e e e a pergunta que se põe é como é que eu faço? ah eu sei que tenho que ler a Bíblia mas às vezes eu leio a Bíblia não entendo nada eu falo com pessoas então o irmão lê a palavra do Senhor leio mas não entendo nada e se então for ali para o Velho Testamento para o Antigo Testamento às vezes ainda entende menos porque a pessoa lê a Bíblia como se fosse um livro de história lê a Bíblia e lê os relatos todos traz 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 mas não consegue discernir como é que Deus é o caráter de Deus a natureza de Deus como é que Deus se manifesta como é que Deus se revela o que é que agrada a Deus nós olhámos para a Bíblia Jesus disse quem vê a mim vê o Pai foi ou não foi? os irmãos sabem sabem a Bíblia eu também algumas coisas não sei tudo quem vê a mim vê o Pai sem mim nada te podeis fazer e há vários versículos de Jesus sempre a apontar Ele é o caminho para o Pai nós olhamos para a Palavra de Deus nós vemos Jesus Jesus a Palavra e é através de Jesus que nós chegamos à presença do Pai nós sabemos isto mas aqui a questão é o aspecto prático como é que eu faço e esta é uma pergunta que eu faço a mim muitas vezes como é que eu posso aumentar o meu desejo por Deus porque não basta buscá-lo eu busco mas eu tenho que o amar e amar a Deus é submeter-me a Ele é obedecer a Ele é obedecer à Sua Palavra é sujeitar a minha vida à Palavra de Deus nós sabemos todos isto mas vivemos como queremos fazemos a vida do nosso jeito quem é que já tem aqui uma quem é que tem uma agenda semanal para a semana alguns têm para o mês para o ano para que três meses quem é que já planeou o que é que vai fazer amanhã tantos já planeámos amanhã preciso fazer isto tratar isto tratar daquilo é ou não é por acaso perguntou a Deus se isso é que vai fazer amanhã eu não estou pedindo-me deem uma resposta só é o que eu pergunto a mim mesmo amanhã vou fazer isto vou fazer aquilo vou fazer aquilo vou fazer aquilo mas será que eu consultei Deus por causa disso é que nós sofremos consequências das nossas decisões precisamente porque Deus não teve nada a ver com isso ah mas eu sou filho de Deus o Senhor está comigo o Espírito de Deus habita em mim maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo posso todas as coisas naquele que me fortalece e parece que isto é um passaporte para a gente viver a vida como que era e depois Deus que trata o resto dos livramentos das soluções de suprir as necessidades mas as decisões quem foi que tomou? nós e consultámos ele para as decisões os irmãos estão a ver como é importante viver na presença de Deus porque se vivermos na presença de Deus nós temos alguns benefícios já vimos alguns muitos como é que eu posso fazer para viver na presença de Deus eu ainda tenho tempo de passar aqui rapidamente para alguns pontos para viver na presença de Deus a primeira coisa que eu preciso de fazer é tê-lo na minha mente a todo o tempo a toda a hora vamos dizer assim é possível porque eu estou lá na carpintaria a meter um prego estou lá a me dar a me dar a roda do carro estou lá a fazer não sei o que lá no meu emprego no meu escritório eu não consigo pensar em Deus em todo o tempo não consegue se não quiser se não se disciplinar se não treinar estamos a falar da presença de Deus a mesma presença de Deus que estava lá no tabernáculo que estava mais tarde no templo a mesma presença de Deus que está disponível é a presença que Deus quer colocar dentro de nós para se manifestar neste mundo não é só para termos a presença ai que bom eu tenho o Espírito de Deus ai que bom eu tenho a presença de Deus peraí o que é que se faz com isso e serve para quê ter a presença de Deus só para andar feliz só para estar contente só para as pessoas olharem e dizerem há qualquer coisa diferente em si e nós ficamos se rimos ah obrigado é Deus é Deus é Deus em mim mas serve para quê só para lhe dar felicidade porque nós nos esquecemos que estamos aqui para revelarmos a presença de Deus e manifestarmos a presença de Deus perante este mundo para que eles saibam que o nosso Deus é o Deus único e verdadeiro é o Senhor Deus Todo-Poderoso Jeová o Adonai o Elohim esse mesmo Deus o El Shaddai que se manifestou no Antigo Testamento é o mesmo Deus que se manifesta no Novo Testamento é o mesmo Deus que se manifestou em Jesus é o mesmo Deus que se manifesta em si e em mim Ele quer fazer isso Ele quer fazer isso mas para isso eu preciso de tê-lo todo o tempo na minha mente no meu coração pensar nele como é que eu penso nele um versículo hoje vou pensar neste versículo todo dia eu vou pensar nesta passagem o Senhor é o meu pastor nada me faltará quem é que não sabe este versículo pois é pois é precisamente pelas coisas mais simples que nós devemos começar lembrar um versículo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo eu habito no esconderijo do Altíssimo eu estou à sombra do Onipotente eu estou na presença de Deus todo o tempo só este versículo dá para ter um dia cheio um dia pleno um dia satisfeito com a presença de Deus porquê? porque eu habito eu estou na presença eu estou dentro da casa de Deus eu estou com Deus Deus está comigo e se eu pensar a todo o tempo nisto o meu trabalho muda as minhas palavras mudam as minhas ações mudam porque eu estou na presença de Deus e porque eu o respeito porque eu o temo eu vou condicionar a minha vida a minha conduta e as minhas palavras à presença do Deus único e verdadeiro que está dentro de mim porque se eu digo eu habito na presença do Altíssimo há coisas que eu não posso falar não me é lícito falar se for para mim diga que eu não estou já há coisas que não me é lícito falar há coisas que não me é lícito se quer pensar porque eu só devo pensar alinhado com a palavra de Deus tudo o que é bom o que é agradável o que é doofama aquilo é que há bom nome tudo o que se vierem com fofoquices como dizem os irmãos brasileiros temos aqui irmãos brasileiros por acaso não só portugueses se vierem com intrigas com memoração com conversas eu não dou ouvidos a esse lixo há temos há temos então sabe o que é que essa expressão diz não é eu não dou ouvidos a essas coisas se vierem falar do A, do B, do C olha o patrão fez isto olha já viste aquele aquele quer tirar o teu lugar no emprego olha aquele quer fazer não sei o que tu já viste o teu chefe fez isto e os pensamentos começam logo a germinar e pensamentos de acordo com a palavra de Deus mas se eu digo que eu habito nos esconderijos do Altíssimo eu habito na presença e com a presença de Deus em mim eu tenho cuidado com o que penso eu tenho cuidado com o que falo porque eu não vou entristecer o Espírito de Deus que habita em mim o salmista dizia une o meu coração ao temor ao teu nome o que é unir o coração ao temor ao nome do Senhor é unir o coração a Deus de tal maneira que eu vou ter o cuidado de o agradar com toda a minha vida com tudo o que eu falo com tudo o que eu faço com os meus caminhos ele até dizia eu ando num caminho aberto pelos teus passos já viu o que é amanhã de manhã começa o dia eu ando num caminho aberto pelos teus passos eu era para fazer isto mas onde é que estão os teus passos Senhor? não é fácil requer um treinamento requer uma disciplina e todos nós estamos a aprender nesse caminho de caminhar com a presença de Deus continuamente nas nossas vidas outro aspecto importante para nós podermos ter a presença de Deus é conversar com Deus com Jesus Deus todo o tempo e nós não temos esse hábito muitas vezes fazemos a vida correria de um dia de manhã à noite de manhã só de pensar o David dizia quando acordo de manhã eu tenho o prazer da tua alegria quando acordo de manhã eu tenho o prazer a alegria da tua presença desculpe é assim a alegria da tua presença acordar de manhã com a alegria da presença de Deus em mim primeira coisa que faço quando põe o pé fora da cama e a alegria da tua presença acordei hoje estou tão feliz deixo mais um dia para viver vocês não estão felizes por terem mais um dia para viver há muita gente que se deita e já nem acordam no dia seguinte e há outros nem se chegam a deitar o dia acaba ali a meio ou no princípio e nós acordarmos de manhã glória a Deus mais um dia Senhor para desfrutar da tua presença para desfrutar da tua companhia então pensarmos que pensarmos que precisamos de conversar com Jesus a todo o tempo Senhor esta situação nós pensamos assim mas ele sabe tudo o Senhor conhece o meu coração quantas vezes nós vamos dizer oh Senhor tu conheces o meu coração é mas se eu disser à minha esposa tu conheces o meu coração o que é que ela me vai dizer está bem mas fala comigo não não vou passar o dia todo sem falar contigo tu conheces o meu coração eu não preciso conversar contigo não precisas conversar comigo então como é que a gente se conhece como é que nós nos relacionamos se tu não conversares comigo tu sabes o que está no meu coração tu sabes que eu te amo e pronto agora nós fazemos isso com Deus se com as pessoas é o que é o Senhor pois sabe Ele está presente em todo lugar Ele está consciente de tudo Ele está conhecedor de tudo até os nossos pensamentos mais íntimos que nós não queremos revelar a ninguém os pensamentos mais escondidos o íntimo do coração que nós não mostramos a ninguém Ele conhece Ele sabe onde é que nós andamos Ele sabe os sítios que nós frequentamos Ele sabe os sítios onde nós vamos Ele sabe com quem nós falamos Ele sabe onde é que nós estamos a todo o momento a todo o instante não adianta esconder nada não adianta Adão escondeu-se Deus não sabia onde ele estava sabia Deus não sabia o que é que ele tinha feito sabia porque é que Deus lhe perguntou se Ele sabe tudo porque queria que Ele reconhecesse onde é que Ele tinha caído onde é que Ele tinha falhado e nós quando conversamos com Deus nós reconhecemos as nossas falhas os nossos erros porque nós somos uns convencidos desculpem a expressão à portuguesa da gaita nós todos somos os convencidos os orgulhosos os presunçosos que pensamos eu sei fazer isto eu isto consigo eu faço isto não isto é fácil eu isto é fácil pois é pensamos que Deus está sempre connosco que é fácil que tudo é fácil porque Ele está sempre connosco mas não é assim porque adianta nós fazemos as coisas e Deus não está no processo só esbarramos e partimos o nariz e sangramos e sofremos mas se nós conversarmos com Ele tivemos este hábito conversar com Jesus Senhor eu hoje tenho que ir tratar do cartão do cidadão tu já sabias como é que fazem os miúdos não é? tu já sabias pois já Senhor mas Senhor preciso tanto de uma empregada de uma funcionária simpática que me ajuda a resolver isto tu sabes que eu preciso disto por causa diz nós não temos este hábito de conversar com Deus mas nós precisamos de ter este hábito cada vez mais desenvolvido Senhor eu tenho que assinar este papel e agora será que eu faço bem a assinar este papel? mostra-me vá vou descansar um bocadinho cinco minutos vou meditar em ti vou olhar para este versículo habite-nos com dirige do Altíssimo e o Senhor diz assim não assines da esquerda para a direita assina de direita para a esquerda nós precisamos de alinhar para nós termos a presença de Deus connosco todos os dias precisamos já falei um pouco sobre isso alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus os nossos pensamentos com Deus as nossas ações e a certeza de que a paz de Deus que excete todo o entendimento guarda os nossos corações em Cristo Jesus e para concluir tenho mesmo que concluir? convém e para concluir quando nós temos a presença de Deus connosco e temos essa consciência dessa presença de Deus porque nós precisamos ter consciência ainda agora cantamos que eu esteja ciente da tua presença ainda agora cantamos e será que nós estamos mesmo conscientes da presença de Deus a todo o tempo a todo o instante a toda a hora a todo o minuto a todo o segundo para que eu tenha esta consciência eu preciso de ter um coração grato que louva a Deus o tempo todo graças te dou Senhor ah mas pisaram-me o pé do eu tinha uma unha encravada glória ao teu nome tu me ajudas a suportar toda a dor toda a maldade tudo aquilo que me fizeram eu não vou retribuir da mesma forma eu vou amar eu vou cuidar eu vou mostrar que tu estás em mim que a tua presença está em mim e para finalizar mesmo quando nós temos a presença de Deus em nós a presença é manifesta como é que ela manifesta como disse Jesus em meu nome vocês farão isto expulsarão demónios curarão os enfermos falarão outras línguas em meu nome nós estamos aqui para atuar em nome de Jesus para sermos agentes de bênção na vida das pessoas muitas vezes as pessoas às vezes cruzam-me com pessoas que estão em dificuldade e eu pergunto eu posso orar por si eu posso orar por si é o que eu posso fazer tenho um grande Deus tenho um Deus maravilhoso deixa-me orar por si e as pessoas até ficam assim mas sabe irmãos quando nós pensamos no Deus maravilhoso que nós temos muitas vezes pensamos que esse Deus é meu não é de mais ninguém mas ele não é meu esse Deus é o meu Pai mas ele quer se dar a conhecer a todas as pessoas a nossa volta o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade e essa adoração significa amar a Deus acima de todas as coisas e servir a Deus e servir a Deus de todo o coração servir a Deus é servirmos uns aos outros é servir na igreja é servir fora da igreja a horas fora de horas é darmos o nosso melhor para ele sem reservas sem limitações sem ambiguidades sem dúvidas é darmos a ele o nosso melhor a nossa vida eu vou convidá-los a ficarmos todos de pé por favor certamente e num momento num momento peço que podemos puxar os nossos olhos por um momento e refletirmos o quanto nós precisamos da presença de Deus na nossa vida a todo o tempo a todo o instante certamente algum de vós vai desejar estar mais próximo de Deus ainda eu creio que já todos somos salvos conhecemos Jesus aquilo que nós precisamos mais de tudo é que a sua presença se manifeste na nossa vida